Oi, tudo bem? Seja bem-vindo ao meu canal Tempo de Fã. Fãs de filmes de séries, meu nome é Oscar Smith. Seja bem-vindo ao Tempo de Fã, notícias de filmes de séries. O filme a passar do domingo maior é... Lucy. Lucy é um filme de ação, ficção científica. É um filme francês de 2014. Ela é estrelada por Scott Johnson, muito conhecida pelos filmes Vingadores. Ela é a viva negra. Lucy é um filme de ação, ficção científica, é um filme suspenso. Quando a inocente jovem Lucy aceita transportar drogas dentro do seu estômago, ela não conhece muito bem os riscos que ocorrem. Por acaso, ela acaba absorvendo as drogas e uma efeito inesperado acontece. Lucy ganha poderes sobre humanos, incluindo a telecinésia, a ausência de dor, capacidade de adquirir conhecimento instantaneamente. Esse filme deu um orçamento de 40 milhões, foi um gasto para fazer o filme com 8 milhões. Lucy arrecadou com 458 milhões. Uma boa arrecadação para o filme Lucy. O filme recebeu majoritariamente críticas positivas pelo desempenho de Scarlett Johansson, com os efeitos especiais, as cenas de ação. O filme tem uma crise com o rótulo de um ator de 66%. Lucy é um filme passando no domingo maior. Se você gostou, curte. Se você preferir, esse filme é muito bom. É Scott Johnson, conhecida como a viúva negra de Vingadores. Lucy é um filme passando no domingo maior. Tchau. Eu estou no começo, pode ser que está agora. Eu estou tipo... Quando eu prendi... Eu prendi um pouco para fazer esse poder. Nossa, eu acho que é chamado... Kame-ha. Pelo homenagem ao Goku. Pelo homenagem ao Goku. Dragon Ball. Eu sou muito fã dessa série. Anime, né? Anime... Kame... 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 O 61 é um... Kame... Ninguém vai aguentar. Mã... Mã... Pra minha mente... Foi... Foi o meu... Corré e com o Berger! Corré, com o Berger... Alô! Alê. Vem com todos os respectivos. Ben a força... E adobriuá ser o seu... TOSS.... TOSS... Tchau!